E aí galera, como que vocês estão? Eu sou o Vinicius e hoje eu vim reagir a rap, a história de Itachi, Naruto, Sad Hits, produção Ikakissi, em Mega Rap Ó o corona Bom, voltando Enfim, vocês estão me pedindo muito essa música, gente até brigando comigo pra reagir a essa música Então vamos lá, vamos conhecer a história completa do Itachi Todas as músicas que vocês me pedem, eu vou reagir, ok, tá numa lista gigante, mas eu vou reagir Não se esqueça de se inscrever na roxinha que eu vou abrir meu canal lá Já abri no caso, mas eu vou começar a fazer vídeos com 50 inscritos lá Então dá uma força lá, se você gosta de ver gameplays, eu vou fazer gameplays lá E eu tô pensando em criar um novo canal de vlogs quando eu atingir 500 inscritos nesse canal aqui, beleza? Pra eu fazer coisas de rotina, ou até postar uns vídeos de jogos no canal Enfim, o que vocês acham? Mas enfim, vamos lá, 3, 2, 1, play Nossa, parece que o flow é diferente Tô acostumado com que a Mega Rap é aquele flow Espelto, tá ligado? Eu não imaginei viver sendo odiado, temido e lembrado como um no Kenin Nunca pensei ser alguém destinado a viver um passado tão cruel assim E ainda criança, com sasque nos braços e a vila da folha, lutar contra o fim E quando a bichu foi invocada a vila, culparam os Uchihas e restauraram os homens Uou Nossa Meu Deus É, como o cara conseguiu fazer isso, véi? Nossa O cara tá arrepiado Meu Deus, mano É, tá até com frio, véi Nossa Nossa, mano Nossa Velho Eu já comento Para, véi Cara, gente, é sério, véi Eu tô muito arrepiado Cara, que música incrível Que música, tipo, toca o coração, véi Cara, porque, como que o Itachi conseguiu fazer isso Mesmo tendo os motivos, véi Como que ele deu conta, cara? E o pai do Itachi era mais forte que ele Ele, tipo, ele deixou ser morto É, e outra pergunta que eu tenho É, quando o Sasuke matou o Itachi, véi Cara, eu preciso ver Naruto urgente, cara Não se esqueçam de escrever na roxinha Porque eu vou começar a assistir Naruto No mesmo dia que bater 50 inscritos lá, beleza Não se esqueça, tá aqui na descrição, me ajuda lá E é isso, galera Valeu Tchau Tchau